Fala bolas, beleza? Vamos aqui pra uma dica rápida aí de PowerPoint pra você que precisa carimbar ali no rodapé a data e a hora do PowerPoint caso você esteja fazer uma apresentação empresarial ou de trabalho por qualquer motivo que seja é bem simples para isso abra a apresentação pronta ou uma nova no meu caso aqui vou abrir uma nova não tem problema você pode abrir aqui você já for trabalhar você vai na guia inserir corre aqui no campo texto vai em cabeçalho e rodapé ele vai abrir essa janela certifique-se que você está na guia slide e bota aqui ó incluindo slide clique em data e hora você pode deixar automaticamente ó em atualizar automaticamente ele vai colocar a data aqui você escolhe o formato que você quer tá você pode botar só hora só o ano sua data você pode botar por extenso com o dia da semana enfim você coloca aí no padrão que você precisa colocar geralmente se você tiver fazendo tua empresa vai ter a especificação e clica em aplicar todos ou aplicar se for só em um slide caso você precise travar a data ou seja se você não queira que atualize sempre que você faz uma alteração no PowerPoint você vai clicar em determinadas e especifica manualmente aqui a informação que vai aparecer ok a diferença de um para outro é que nessa primeira opção aqui toda vez que você fizer uma atualização no PowerPoint ele vai atualizar a data isso é interessante para quem precisa trabalhar empresa com normas técnicas e coisas nesse sentido e tem que aparecer a data sempre atualizada beleza a dica é simples como uma dica adicional você pode querer ocultar essa informação no primeiro slide onde está o título então você pode marcar aqui ó não mostrar no slide de título ele não vai ficar mostrando essa informação nos slides que forem slides de título ok só vai mostrar mais obrigado pessoal deve estar aparecendo recomendações para vocês aí eu vou ficando por aqui agradeço demais sua companhia não deixe de curtir compartilhar e se inscrever no canal se não fez isso vai me dar uma alegria muito grande se você puder estar comigo em todos os dias meu nome é Elias Ribeiro um grande abraço